Olá, eu gostaria de parabenizar a todas, a Mayara, a equipe, amei fazer a imersão, valeu muito a pena. Eu já tenho boa experiência, já sou formada há 25 anos, sou nutricionista, já trabalhei em empresas grandes, eu fazia controle de qualidade em uma empresa grande de fast food, então tenho muita experiência, já trabalhei com consultoria, só que tinha dado uma parada, então daí quando eu vi o curso da imersão, eu disse, não, é isso aí, eu preciso me atualizar para voltar, para retornar. E amei, amei fazer, adorei o jeito de que vocês tratam todo mundo, de como as coisas se tornam fáceis, né? E amei fazer muito, muito, foi muito bom, já consegui meu primeiro cliente e estou adorando fazer, adorando começar novamente, iniciar novamente. Obrigada por tudo.